ação. Oferecimento. Estúdio Nunes Produções, dando mais qualidade a seus comerciais. Cuidado. Onde vai, entrou no ar? Isso aí, comunitária, FM oitenta e sete, no final nove, é o programa Radiola, manda um alô todo especial, o André Bandeira, que tá sendo sintonizado no programa Radiola, Renato Bandeira, também a nossa amiga Adália Brito, lá na Cidade de Salvador, Bahia Tá sempre sintonizado com o programa Radiola Um abraço todo especial, ela diz que gosta muito Do programa, só se relembra E mata as soldades, lembrando Da zona rural aqui de Janduí Da cidade dela, Janduí, então um abraço todo especial A Dália, Brito também Renato Bandeira, André Bandeira Todo mundo sempre sintonizado Nosso amigo Cássio Santos Ai papai Cássio Santos sempre ligado no programa Radiola Um abraço todo especial Então nós vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos, vamos, mais um contato Mais um contato, eu acho que tem gente na linha Doido pra falar com nós, não quer falar com eles Alô, boa tarde Alô 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 Parece que caiu, viu Alô 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 Porra, cala a boca Não tem ninguém falando não É um cabarré ou é um cabarré Um cabarré quer falar Alô, boa tarde Alô Alô Boa tarde Boa tarde Boa tarde É André Bandeira É André Bandeira E André Bandeira E André Bandeira disse Pra ver quem foi o melhor Tá certo Vamos lá Então vou André Oi Meu filho Vou começar dizendo Se eu soubesse dançar Depois o Renaldinho Depois você Tá certo Beleza Pode mandar Então vamos ver Ó Gente que está escutando Presta atenção Pra ver Quem é o melhor Então daqui Vai sair O mais novo Gritador de Codir Aqui do Janduí Então presta atenção Começando Conta até três Um Dois Três Ah Se eu soubesse dançar Agora chegou a vez De Naldinho Um Dois Três Ah Se eu soubesse dançar É muito caro Agora é minha vez Agora é André Bandeira Um Dois Três Ah Se eu soubesse dançar E não estava Danado Eu acho André Eu acho Que o De Naldinho Foi Um homem é danado Não Ele ganhou da gente Com certeza Esse homem Tem um Um Roseirão Dali Ei André Mas me diga uma coisa Você Ligou pra cá Vai que está alguém Na bacia Na sua banheira Que você tem uma banheira Parece um assunto de química Pois não é rapaz É porque Eu quero pedir uma música Pra minha mulher Que está nos ensariando hoje Ô rapaz Carolzinho Está completando Ano hoje Rapaz Carol Parabéns Olha Carol Pra você vai ser Isso daqui Olha Parabéns 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 Eu escolho aqui Pode escolher Você Você escolher É bem vindo Você As suas músicas Minhas Você já sabe Botou um forrozinho Bom e apaixonado Pois pronto Vamos escolher Um forrozinho Bem apaixonado André Bandeira E seu esposo Vai mandar um abraço Para Renato Ele está pedindo É Um abraço Para Renato Bandeira E Ansel Bandeira Toda a família Da gente Todo mundo Estão escutando A FM Todo mundo Nós todos Estamos de parabéns Só que uma raiva Dessa aqui Na cidade É bonita Certeza Muita diversão Muita brincadeira Para a gente Então André Bandeira A gente está escolhendo Um forrozinho Bem massa Aqui para você Para Carolzinha Que Deus Olha aí São os votos Do programa Radiola Que Deus ilumine Essa pessoa maravilhosa Você também É uma pessoa De bom coração Enfim Essa família Bandeira Na qual também Faço parte Então tenham todos Uma boa tarde André Bandeira E fique com Deus E o cabra Fique também com Deus Valeu Obrigadão Valeu Nosso amigo André Bandeira Pediu a música Especialmente Nossa querida Como é? Nossa querida Carolzinha Carol O esposo de André Bandeira Está completando Ano hoje No qual gente Queremos encerrar Um abraço todo especial Mais uma vez A Dália Bito Na cidade de Salvador Aparecida Freitas Ela que mandou Pediu para a Dália Adicionar a gente Para ficar conversando aqui E escutar a rádio Aparecida Freitas Um abraço em Salvador Renato Bandeira Cabrinho No programa Um abraço todo especial Em Natal Enfim Todo mundo Nos quatro cantos do mundo Escutando o programa Radiola Um abraço todo especial Com essa música Catoaba com a Meduim Feliz aniversário A gente encerra Especialmente para a Carol Esposa de André Bandeira A gente encerra o programa Queremos agradecer A todo mundo que ligou Brincou Participou Amanhã a gente volta Com mais Mais programa Radiola Nessa mesma hora Quatro e meia Na mesma audiência Oito e sete mil e nove Nessa mesma Radiola Que é show Que é o gol Oitenta e sete mil e nove Fico com Deus Um, dois, três Fumos Vamos embora Naurinho Que a coiada já está na hora Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.